Hoje eu vim rei contra Jesus Minha vida não é nada sem você Nunca mais me afastarei do meu Senhor Hoje eu quero somente agradecer ao Senhor Hoje eu quero ser feliz Eu não quero mais sofrer Caminhando lado a lado com Jesus Hoje eu quero ser feliz Eu não quero mais sofrer Caminhando lado a lado com Jesus Hoje eu vim rei contra Jesus Minha vida não é nada sem você Nunca mais me afastarei do meu Senhor Hoje eu quero somente agradecer ao Senhor Hoje eu quero ser feliz Eu não quero mais sofrer Caminhando lado a lado com Jesus Hoje eu quero ser feliz Eu não quero mais sofrer Caminhando lado a lado com Jesus 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 Caminhando lado a lado com Jesus